E aí rapaziada, tudo bem? Seu canal do 2M é o maior e melhor canal de modificação automotiva da internet, Playboy! E vendo o que você vai ver agora nesse vídeo é o Expo Baixo Itú Que foi maravilhoso, embaixo de muito sol, muito calor Mas a galera compareceu e fez uma festa muito bacana Lembrando que o próximo Expo Baixo dia 13 de novembro Lá em Curitiba, no mega centro logístico de Curitiba Tem ingresso antecipado aqui com preço muito baixinho Entra no link, confere, vale teu joinha, vale tua compartilhada E acessa o link que também tá aqui das acessórias patrocinadoras do canal D2M Que colocando o cupom de desconto D2M10 é 10% de desconto no site inteiro Pega essa informação, passa pro teu amigo, passa pro teu familiar Compra com esse código de cupom de desconto que você vai ganhar 10% Também eu não posso esquecer, o Golf tá ficando pronto Já me mandaram uma foto com uma porrada de fio da Fultec Assim pra fora, já estão instalando a Fultec, a parte mecânica tá pronta E quando o carro chegar, junto com o carro Vai vir um jogo de rodas Que eu ganhei da KR Mai Que tem o link aqui na descrição do vídeo Esse jogo de roda, ele vai ser sorteado Eu não vou ficar com ele, ele vai ser sorteado Então curta também a página da KR Mai Muito obrigado pela presença E vamos pro vídeo Desculpa a faladeira, valeu Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.